Governo se arruca a carta para a Procuradoria Geral da República, ou de busca a solução da casa da Companhia Internacional Chinesa, Honlong Fisser, LDA. Governo, liu-se, reunião, conselho, ministro e apalace o governo, decide se real a comunicação ou parte a Procurador Geral da República. Liu-se carta formal a tobele reta o entendimento, ou de busca a solução da casa do Honlong, nebe-se-ia o processo e investigação nela-ran. O governo, agora, é investigação nela-ran, o SIC, caso nela-olai, e o governo, e minha preocupação agora, o INSEAT, a comunicação, um par depósito, acelera caso nela-is-lheu. E a comunicação nela-tuculha, quando vai processo de utilização, ou a comunicação? Investigação, lá, dá um ano, não? Investigação, lá, o INSEAT, a comunicação, e o órgão SIRN bem-maca, e a competência toma-cato, e a intervenção, o órgão SIRN. IJALORONVALO FULAN SETEMBRO TINANÉS, Serviço Investigação, HALO Primeira Busca, nebe-consegue-identifica-e-cantoborão-toneladas-rião-rua-ponto-atos-rua-limanulo-res-in-lima, e a rolaram. Entretanto, IJALORONVALO NULU-res-in-rua FULAN NOVEMBRO TINANÉS, Organização Não-Governmental Fundação Maheim, publica-relatório-pesquisa-nebe-hateten-companhia-cinesa-ronlon, beneficia-companhia nacional, no dar parceiro-ho-valor-milhão-sanulo-res-in-ida. Celestina Teles, Ferris Soares, ZMN.